E aí galera, firmeza, Fred Onis aqui com vocês e como prometido hoje é sexta-feira dia 13 de setembro e essa semana foi repleta de novidades, tivemos GTA V, inclusive tem um vídeo no canal, se você não assistiu procure que ele está aí no canal, tivemos enfim liberada o primeiro trailer, eu acho que acredito até que seja o único trailer da campanha de Call of Duty Ghosts, até então a gente não sabia do que se tratava a campanha de Call of Duty Ghosts, E no vídeo de hoje aí vocês vão poder acompanhar o trailer, quem ainda não viu, quem já viu vê de novo, pra poder entender um pouco melhor aí do que se trata a campanha né, então é o seguinte, a Infinity War liberou né, Esse trailer da campanha do Call of Duty Ghosts, que até então a gente sabia que o mundo parecia assim, uma fase de estado crítico, de devastação né, o que acontece é o seguinte, Existe uma estação espacial, essa estação era chamada de Orbital Defense Inacti, é o Odin né, e ele tinha o propósito logicamente de defender as nações e essa estação ela foi atacada, Ela houve um ataque, então ela veio caindo e com isso caiu as defesas né, dessas, dessas, desses países onde ela defendia, e a campanha de Call of Duty Ghosts vai ser baseada em, nessa defesa, nessa, nesse ataque que esses países estão sofrendo e tal, Então, eu espero que vocês gostem, eu vou trazer a campanha de Ghosts no canal, eu pretendo trazer né, eu espero que tudo dê certo, pra que eu traga, e agora falta pouco tempo né, dia 5 de novembro, é o lançamento oficial de Call of Duty Ghosts, E você então que está ansioso por isso, confira aí o trailer de Call of Duty Ghosts no canal do Fredones, então é isso galerinha, fui, lindos!